Minuto da soja com o Vlamir Blandalize. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Muito bem, Dom Vlamir Blandalize com a nossa bandeira ao fundo. Você está aí, Luiz Eduardo Magalhães, né? Exatamente, João. Estamos aqui no calorão de Luiz Eduardo Magalhães vendo um relatório espetacular. Usa pela primeira vez na história desse país. Ele foi para os números reais, João. Ele trouxe um quadro bem positivo, confirmando que a safra realmente não foi boa até agora nos Estados Unidos. Então, ele confirmou isso no relatório de hoje e o mercado está respondendo positivamente. O mercado estava acreditando nas pesquisas, João. Estava acreditando que as pesquisas eram feitas pelo Datafolha e estava projetando de 122 a 124, 125 milhões de toneladas e veio 119,2. Então, a realidade do Udda está trazendo esse efeito positivo aí. O mercado estava muito fraco de manhã e agora veio e animou, né, João? Animou. Quanto que estava antes? Porque veio agora 119. Quanto eles já chegaram a dizer? É. O mercado acreditava que ia ficar de 122 a 125. Aqueles crop tours que andaram rodando nos Estados Unidos apontaram até 126 milhões de toneladas. A grande questão é que eles olharam para as regiões que estava chovendo normal, né? Porque você pega o leste do Cinturão, né, João? Estava bem, continuou bem. Mas a parte oeste e norte do Cinturão, pega a Nebraska, pega estados ali que sofreram com a falta de chuvas e numa fase importante de florescimento e agora no enchimento de grão. Então, o Udda trouxe um relatório, provavelmente eu acredito que é realista, 119,2 milhões de toneladas, a safra americana desse ano é inferior ao ano passado em qualidade e com isso tem uma produtividade menor, né, João? Então, é isso que veio, 119,2, frente ao 123,3 do mês passado. Ela reduziu aí bem, né, reduziu em 4,1 milhões de toneladas a safra americana. É um bom sinal. E o mais importante é que reduziu bem os estoques americanos também, né, João? Então, fator importante, né? Estoques em quanto? Que veio para 5,4 milhões de toneladas de estoque, bem baixo. Muito baixo, por sinal. O normal seria ter estoque de 10 a 12 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Então, agora, soja nova só quando nós colhemos aqui lá para dezembro, janeiro, não é isso, Flamengo? É, exatamente. Aqui, o USA manteve, né, João, 149 para o Brasil, teve, não mudou nada, a nova safra aí que começou a ser plantada no Paraná, João. Já está plantando. Sim, mas vai plantado agora, né, dia 12, dia 10, vai. Põe quatro meses aí, você vê que são quatro meses pela frente, com 5,4 milhões só. Bom, isso só dentro dos Estados Unidos, né? Tem mais. E soja mundial, como é que está o estoque mundial? O estoque mundial, 98, mas esse 98, o maior parte está da China, né, João? É a China que segura o maior volume de estoque, né? Bom, o fato é que a gente não precisa nem ficar fazendo muita elucubração. É só ver o preço explodindo aí, mais de 3,5% agora, né? É, João, ele está dando uma recuperada. Na realidade, não está explodindo, né? Ele recuperou o fôlego e vai sustentando acima dos 14, né? Então, é um bom sinal. A tendência, talvez, é andar perto dos 14,5, né? Pelo ser oferta e demanda apertado que veio hoje. É um bom sinal. Uma coisa que eu achei estranha, João, é que o USDA não reduziu a safra da China, né? A China está passando por uma seca bem grande. O USDA não mudou nada lá na China. A safra de soja foi mantida em 18,4 milhões de toneladas. Lá na China, o pessoal fala em 15. Então, teria mais um corte para fazer aí nessa safra chinesa. A importação da China, o uso da reduziu, de 98 para 97 milhões de toneladas. Eu não acredito que vai cair a importação chinesa. Talvez caia nos Estados Unidos, né? Porque vai ter menos soja lá nos Estados Unidos para os chineses comprar. Talvez eles comprem menos lá, porque não vai ter soja efetivamente, né? Vai ter uma safra menor. Números brasileiros? A safra brasileira, ela manteve em 149 milhões, a estimativa aí. E 116, a safra atual. Que é essa que foi colhida, né? Então, 21, 22, 116, certo? É, exatamente. E a 22, 23, 149? E 7, 49. 150, vai. Tá bom. E a Argentina e Paraguai? A Argentina e o Paraguai. O Paraguai manteve 10, né, João? Quando? Na safra, que é o mesmo no mês passado. A Argentina, 51, que é o mesmo do ano passado, né? Então, quanto no Paraguai? 10 milhões a projeção. 10. E a safra anterior foi 4,2, aí, né? Você anotou do Brasil aí, a safra atual, a safra atual que passou é 126, que nem eu te citei. E a nova, 149, Brasil, né? 126, tá. 126 e a 149, tá bom. 126 atual, 149 a safra brasileira pra 22, 23. Agora, a leitura de mercado, óbvia, né, que é com essa safra pequena nos Estados Unidos, estoque pequenos, os preços estão explodindo até a chegada da safra brasileira. No seu prognóstico, continua lá em cima, acima de 14,5 ou tem algum reflexo na frente? Tem reflexo na frente, o pessoal tem que tomar cuidado, João, porque como o plantio tá começando a andar, se tiver condições boas, nos próximos 30 dias aí, plantar meio geral a nível do Brasil com chuvas, esse fator que hoje ele é positivo lá em Chicago por causa da quebra da safra americana, ele perde esse suporte aí, esses níveis, e daí ele volta abaixo de 14, João. Ainda continuo vendo, com 13,5 a 14,5 nas condições de uma safra brasileira normal. Ele só vai de 14,5 a 15 ou acima se voltar a quebrar a safra brasileira, porque a safra americana vai se definindo agora, já tá perdendo mesmo, então não tem muito o que acontecer lá. É reta final, enchimento de grão e vai começar a avançar a maturação aí nas próximas semanas. Mas aqui ainda tem tudo pra acontecer, né, João, aqui no Brasil. Então, de novo e repetindo, olha que ótima oportunidade pra hoje o pessoal fazer hedge, fazer travas. Não é pra vender a soja, você nem plantou, né? Deixa a soja subir de preço no mercado físico, mas aproveite esse bom preço que tá hoje. Quanto que tá o dólar? O dólar não tá ajudando hoje, tá em queda? Deixa eu ver aqui o dólar. O dólar tá por 5,11, tá? Mas, enfim, faça suas contas, veja se dá margem e aproveite o dia de hoje pra fazer hedge. Já tá travando, fazendo put, pegando esse preço no papel, direto na bolsa americana, numa corretora americana e tenta pegar um prêmiozinho, porque essa é a diferença. Ou seja, você garantiu os 14, lá vai pedrada aí, 14,60 agora? Pá, paga um prêmiozinho e deixa só. Se ela for pra 18, 21 milhão, que beleza. Mas se ela recuar, você tá garantido. Vamos em frente, né, Vlamir? É, João, esses níveis aí, quando ela caminhar agora de 14,5 rumo aos 15, nessa semana agora de movimento positivo, é justamente o momento pra aquele que faz operação de proteção futura, pra fazer um hedge aí pra garantir, pelo menos no papel, uma posição acima de 14,5 e uma boa posição pra safra nova, né, João? Porque depois que avançar e o mundo vê a safra brasileira, que vai ser plantada acima de 43 milhões de hectares, e se o clima for favorável aqui, como ele tá sendo favorável no Paraguai, que tá plantando em ritmo acelerado, já está favorável no Paraná, e depois vem a Argentina, essas perdas americanas, elas vão ser cobertas com o avanço aqui da América do Sul. Aí o mercado acomoda de novo, João. Então, tem muita atenção. Nós estamos numa semana que provavelmente vai ser uma semana boa pra quem quer fazer uma posição e garantir futuro, né, João? Pois é, eu tô recebendo aqui, depois vou mostrar amanhã, porque agora a gente tá no ar, as fotos que a Nubiele deu, o Fendi lá de Toledo, nos mandou. A família da Nubiele tá almoçando embaixo da máquina, ontem, lá na Vila Nova, lá em Toledo, comendo rapidinho, porque eles tão plantando, e a Nubiele tá queimada de sol ali, que bonito. Ô, Vlamir, vamos pedir pro Davi botar no ar a meteorologia americana desta manhã, pro pessoal entender por que que deu esse pulo. Porque veio chovendo todo o final de semana, mas só aonde não precisava. Olha aí pela manhã, onde bateu água, bateu água lá em Toledo, lá em Illinois, choveu em Chicago, já mostrei, mas tá chovendo no molhado, né, Vlamir? É, exatamente isso que a gente vem falando há várias semanas, né, João? Ele tá chovendo no leste, toda na Calha Leste ali do Mississippi, e desce chuva até ali em Chicago, chove na janela do pessoal que tá na bolsa, e daí você pega a parte oeste ali, cada vez mais pro oeste e norte, e as chuvas são muito escassas. E a soja, nesse momento, ela precisa de muita água, né, pra encher bem o grão. E como ela conseguiu, não conseguiu fazer uma boa folha também, o uso já foi bem realista, João, porque a folha de uma fatia, pelo menos metade da sávia americana, tá com a folha fina, com a folha com baixa capacidade de enchimento de grão. É o que a gente chama de, ela tá numa seca verde, ela tá verde, tá com vagem, mas a folha é uma folha fraca pra conseguir encher um bom grão. E isso vai dar um grão menor. Isso é o reflexo que o uso da tarantuzina safra americana aí nesse momento, né, João? De novo, hein, cara? Pessoal, nós estamos com a oitava turma do curso de introdução às commodities, eu tô rouco de tanto falar. Pare de torcer, vai pra cima, vai pra baixo. Trave, cara. Você travado aí, tá travado. E deixa aí, aí deixa a soja aí. Que beleza. Ô, Vlamir, vamos ver os preços de hoje? Porque agora que mudou tudo, né? Você tem mudanças aí pra registrar. Eu, certamente, o pessoal da Brandalice Consul tinha que já estar registrando essa virada aí no mercado físico, certo, Vlamir? É, João. Sabe como é que o mercado... O mercado de balcão, ele não tinha mudado muito, não, hoje. Porque o pessoal veio aí, no caso gaúcho, ali nas missões 168, lá na região de Pelota 172. Ele não alterou a frente à sexta-feira. O pessoal manteve o balcão pra esperar o USDA pra vira hoje. E o USDA veio positivo. Provavelmente amanhã o balcão vai ser um pouco melhor. O mercado de lotes de Porto, ele veio mais fraco hoje por causa do dólar, João. Ele não foi nem por causa do Chicago. Ele tava por causa do dólar. O dólar tava trabalhando negativo. E os compradores, pela manhã, eles estavam falando na faixa de 183,5 aí na soja de setembro, 185 na soja de outubro, e 190 naquela soja de entrega de setembro e pagamento de janeiro. Agora, à tarde, eu acho que vai pagar uns 185, 186, 187, talvez, já no setembro, 188, 189, talvez, perto de 190 no outubro, e vai voltar uns 193, 194 aí, talvez até 195 no setembro com janeiro. Entre a parte da manhã e a parte da tarde, vai dar uma variação aí de uns 5 reais aí pra cima. Tá, ótimo. Quem precisar fazer caixa, né? E prêmios? Mudou alguma coisa, Flamengo? Não, prêmios não, porque o pessoal tava esperando pra ver como é que viria Chicago. Viria o USDA, né? Então, o prêmio aí, o prêmio tá mais fraco frente ao que era no começo do mês aí, o mês passado. Hoje se fala em 235, há 240 no máximo, centavos. Lembra que a semana passada chegou a 275? Hoje ele tá na faixa de 235, 240. Mesmo assim é um baita de um prêmio, né? 2 dólares e 35, 240 por bushel nos portos, né? Ok. É, ele tá se alinhando ao prêmio americano, né? Porque a Sábia americana, em alguns dias, começa as primeiras colheitas, e daí o mercado brasileiro e prêmio aqui e lá, ele fica meio equilibrado, né? Ele vai caminhar meio parecido, né? Tá. Pessoal, aprendam a fazer red, por favor. Olha o cavalinho, olha o cavalinho, Davi. Mostra o cavalinho, Davi. Abre a tela aí, Davi. Olha o cavalinho. Red. Abre a porteira, Davi. Abre a porteira pro cavalinho aparecer. Abre a porteira, trave aí. Ô, patrão, tem mais alguma coisa sobre a soja? Vamos pular pro milho? É, hoje provavelmente não vai ter negócio, né, João? Porque o pessoal vendo isso aí, ele já vai querer que vai subir, vai disparar. Então, mas é o... Animou, né? Porque o mercado vinha meio triste, né, João? E o USDA... Eu vi que o USDA veio realista. O pessoal do USDA teve que correr atrás do tempo aí, colocar números reais aí da safra, fizeram uma boa avaliação. Eu acho que é dentro disso mesmo, é uma safra menor que 120 milhões de toneladas. Isso é importante aí pra nós que vamos escolher uma safra de 150, porque a safra americana, nesse patamar aí, vai dar condição pra gente trabalhar um bom ano aí agrícola novamente, né, João? Eu gostei muito da sua bandeira aí, viu, Vlamir? Muito bom. Como é bom a gente ser patriota, acreditar no Brasil, né? Enfim, esses números de hoje, vai, claro, vão acelerar o plantio no nosso Brasil, né? Pra quem já recebeu umidade, recebeu chuva, que nem a Nubiere lá em Toledo, sebo nas canelas e vamos em frente, porque o mundo precisa desta safra. Tchau, 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 tchau.